Eu ouvi o desabafo de um vaqueiro lutador que perdeu sua visão correndo atrás de um brabo. Eu fiquei emocionado porque apesar de tudo ele demonstrava orgulho da sua vida de gado. Agarrado no bastão, encostado na porteira, contava sua história, lembrava sua carreira das paixões e dos amores da sua princesa morena e também do dia triste em que machucou sua vista no galho de uma jurema. Ei, meu vaqueiro! Ei! Eu já não vejo a lua, o céu azul e as estrelas, o verde da natureza que deixa lindo o sertão. Só sinto uma lágrima quente que às vezes cai do meu rosto, vai banhando o meu desgosto e se espalhando pelo chão. Já fui pau pra toda onda, já fui cobra na invernada, já derrubei touro bravo como se não fosse nada. Perdi noite na catinga, enrolado em meu jibão, arriscando minha vida pelo gado do padrão. Vai descendo a representação de Tororó, minha terra querida. Aquela jurema preta, assassina me cegou, aquele ganho mardito, o meu só e machucou. Mas esses olhos escuros, mesmo sem ver o ar, corre água que nem rio onde eu sarguei a boiar. O patrão não me visita, nunca de mim se lembrou, mas eu tenho os meus amigos e nunca me abandonou. Que saudade eu sinto agora, dos sabores e das toadas, das cantigas, dos amores, das festas de vaquejada. É, descanso do guerreiro, Guto e Santiago, meus padrões já me mora, estou feliz da nossa vida das Minas Gerais. Ainda bem que na minha mente gravei a fisionomia, do amor da minha vida, que só me dá alegria. Gravei também a imagem do meu carvalo ligeiro, que no tempo de vaquejada relixava em desespero. Sou feliz quando relembro, meu passado, minha história, lembro de cada carreira, lembro de cada vitória. Ninguém pense que eu tô triste, ou tá nessa situação, ser vaqueiro é dom de vida e sempre foi minha paixão. Vai trabalhando os vaqueiros, vai trabalhando os vaqueiros, dos que eu calar o meu vaqueiro. Meu uniforme de couro, pendurado lá no campo, choro às vezes de saudade, quando um aboi o campo. Meu carvalo corredor, não aceito outro vaqueiro, no tempo de vaquejada relixa de desespero. Minha vista foi embora, perdi minha profissão, adorava ser vaqueiro, um dos melhores do sertão. Se Deus me deixasse ver, um dia o sol e o cerrado, queria morrer no campo, correndo atrás de boi brabo. Ei, meu vaqueiro, coisa boa! Senhores vaqueiros do meu Brasil, vamo embora! Ei, minha rapaziada! Obrigado, Marcelo Silva, meu vaqueiro, por mais um presente lindo! Tchau! Eu canto mais um pros vaqueiros que moram no meu coração, Neste vaqueiro cantador! Vem chegando a representação de Capim Grosso! E que vaqueiro, meu padrão! Lê, 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 lê. Alô, Pippo, Clubire! Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessa noite fria Perdi meu tempo pensando no tempo Em quem? Perdi meu tempo Por amar você Seu perfume ainda tá na minha roupa De lembrar seus beijos da água na boca Mas se teus beijos pra matar minha sede Eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir, meu coração partir Foi um desatino, foi um horroroso Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se eu souber bem, é para aliviar Toda essa saudade Pra fugir um pouco Da realidade Te arrancar do peito Mas você não sai Se te esquecer não esqueço de mim E já não me conheço Eu tô pagando caro Pra saber o preço Eu tô pagando caro 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 Ei meu raqueiro, coisa boa tá aqui com vocês Ei meu estímulo, sou querido, balança meu pão Alô pombos, meu pernambuco, gira é meu irmão Sacou de Deus, cavalgada dona mídia, chão de meu patrão Cavalgada das estrelas e o turrocha Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a explorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa em te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Eu não vou ligar Vou viver assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Alô, paraíba, meu povo Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Levanta, amor! Coisa linda Pra balançar os corações apaixonados A vencer mais Ou morar Dia Larguerinhas Meu vaqueiro Silo Ferrari Meu patrão Iago Melo pra vocês Vem embora Vem embora Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto Atenção Te dei cuidados Coisa boa Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém Porém fiquei A ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Lefa ganhou um jogo Que não mereceu É por aí meu vaqueiro Eu vou mudar Vou revelar Meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Ei minha banda Balança pra sacudir os corações Pra ver os CDs Ou moral Dia Lagoinhas Ei minha vida Eu na Polis Bahia Swing virado Felipe É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Lefa ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou revelar Vou revelar Meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Coisa linda Não quero perder Esse clima maravilhoso Quero mandar os corações Apaixonados Desse Brasil Meus vaqueiros Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo vagando no mundo Andando sem rumo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio Uma música assim Coisa linda Ela é triste Demais E lembra Você Que pra sempre Perdi Ei Minha viola Verso Lertaneja Da bexiga do bode Balança Sergio de Goiás Tô te vendo aí Coisa linda Tô demais Bem-vindo Eu já abracei outro corpo Pensando no seu Também beijei outra boca Lembrando da sua Desesperado pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Eu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor Estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada Meu coração não aceita amor diferente Meu coração não aceita amor diferente Viver sem você é uma barra pesada Vem amor me faça feliz novamente Vem amor me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada mas É uma barra pesada demais. A paixão é uma loucura e faz o homem sofrer. Faz o homem chorar e faz o homem beber. A saudade aperta, a saudade aperta. Bebo e choro por você. Quem é que não bebe? Quem é que não chora quando o amor vai embora? Tá difícil a minha vida, estou no peco sem saída. Louco de amor por ela. Quem é que não bebe? Quem é que não chora quando o amor vai embora? Tá difícil a minha vida, estou no peco sem saída. Louco de amor por ela. A paixão é uma loucura que faz o homem sofrer. Faz o homem chorar e faz o homem beber. A saudade aperta, a saudade aperta. Quem é que não bebe? Quem é que não bebe? Quem é que não chora quando o amor vai embora? Tá difícil a minha vida, estou no peco sem saída. Louco de amor por ela. Quem é que não bebe? Quem é que não chora quando o amor vai embora? Tá difícil a minha vida, estou no peco sem saída. Louco de amor por ela. Tá difícil a minha vida, estou no peco sem saída. Louco de amor por ela. Ricardinho, Moana, um beijo pro papai. Esse foi Luíde, obrigado meu patrão por esse digitório. Pra balançar mais uma vez os corações apaixonados Desse povo cantador que tá nesse boteco, mas esse maqueiro É meu povo do meu coração, vamos embora. Alô, me leva, produções. Cavalgada na virada, Juntival, meu cumpadre, meu patrão. Chicão, Zequinha, a vida dá tantas voltas. Veja só como ela é Coisas que ninguém entende em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava e chorava depois Canta comigo, Reinaldinho! Tá fazendo muito tempo E de casa foi embora Foi buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueça aquele dia Lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Não dá pra ficar Quantas vezes te implorei Me lhe diguei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tendo muito tempo E de casa foi embora Tendo muito tempo E de casa foi embora Eu lembro como era Tendo muito tempo E azogen Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje tá repetida Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes me implorei, mediquei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Coisa linda! Oh meu povo! Na sanfona Marlos Lira! Há dez anos com esse vaqueiro Também tem Lourão, tem Gutenberg Tem Bidu, Carol Melo, Reinaldinho, a Karim Alô Pierre, meu patrão Não tá fácil ficar sem seu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter dó de mim Coisa linda! Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você, ninguém mais Me deixou assim Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz e o sorriso e a razão Uou, 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 uou É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua Jogado na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noites de lua Jogado na rua É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua Jogado na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noites de lua Jogado na rua Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz e o sorriso e a razão Uou, 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 uou É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua Jogado na rua Ai, amor Ai, amor Dessas noites de lua Jogado na rua Ei, meu vaqueiro Ei, meu vaqueiro Dessas noites de lua Tudo é tão lindo entre você e eu Por que botou o fim Por que botou o fim Você não me convenceu Aquela história Aquela história que você falou Que não me ame E não me ame Espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu Se foi eu Então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Se foi eu Então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Vai descendo a representação Do vaqueiro de todo o Brasil Ei, meu Itamarajú Que tá aí Alô, nunca correu, meu vaqueiro Alô, Fabinho Não sei porque Você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Aquela história Aquela história que você falou Que não me ama Espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu Então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Se foi eu Então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Vai trabalhando, vaqueiros Alô, Lagoa Real É meu povo É, menino E viva o boteco Coisa linda quem quiser vir com o vaqueiro Quentador e mais uma apaixonada Pra balançar os corações Vai, Gutenberg Meu vaqueiro Se um dia alguém me perguntar Se ainda gosto dela Eu parei de sofrer por ela Agora vou cuidar só de mim Vai, Lourão, meu patrão Balança, negão Ei, meu vaqueiro Chabou Deixa o copo do vaqueiro Depois de uma paixão perdida Eu entreguei a bebida Só sei que em casa tarde Aos meus pais Eu só dou trabalho Por isso Por isso que eu estou decidido A ir embora Vou procurar outra paixão Vou sair da solidão Vou cuidar mais de mim Agora eu parei de beber Eu não vou mais sofrer Porque não gosta de mim Se um dia alguém me perguntar Se ainda gosto dela Eu parei de sofrer por ela Agora vou cuidar só de mim É, meu vaqueiro Se um dia alguém me perguntar Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Eu parei de sofrer por ela Agora vou cuidar só de mim Deixa o copo do vaqueiro Vou me embora A representação Do meu extremo sul querido Pode beber Oh, meu vaqueiro Aos cavaleiros de Amazon De todo o Brasil Oh, meu Espírito Santo Oh, meu Pernambuco É galera de Sergipe Galera da Agência de Eventos Galera da Agência de Eventos Fortes Claros Minas Gerais É no bom! Depois de uma paixão perdida Eu entreguei a bebida Só cheguei em casa atrás Aos meus pais Eu só dou trabalho Por isso é que eu estou Decidido ir embora Vou procurar outra paixão Vou sair da solidão Vou cuidar mais de mim Ei, meu vaqueiro Coisa boa Agora eu parei de beber Eu não vou mais sofrer Porque não gosta de mim Se um dia alguém me perguntar Se ainda gosto dela Eu parei de sofrer por ela Agora vou cuidar só de mim Se um dia alguém me perguntar Se ainda gosto dela Eu parei de sofrer por ela Agora vou cuidar Agora vou cuidar só de mim Ei, meu vaqueiro Coisa boa Amigo encoste na mesa Vou descer mais cerveja Pra gente beber Eu vou te contar Eu vou te contar uma história De um homem que chora E que vive a sofrer Esse caso não é mais um Não é nada Como não é prosa de bar É paixão de arrepiar É amor de lascar E arrebenta o peito Eu me declarei Pra brandida Entreguei Minha vida Fiz tudo direito Depois que fiz tudo Que que estava tudo Feliz E eu daquele jeito Amigo por favor Escute Te lhe peço Desculpa Essa amolação É que tô sofrendo Demais Bebendo Por amor E morrendo De paixão Tô sofrendo Demais Meu amigo Bebendo Noite e dia Para um cara qualquer Eu perdi minha mulher E a minha alegria Tô sofrendo Demais Meu parceiro Veja que situação Veio Pra bater papo E eu enchendo o saco Falando De paixão Eu me declarei pra bandida Entreguei minha vida Fiz tudo direito Depois que fiz tudo Depois que fiz tudo Que que estava tudo Feliz E eu daquele jeito Vamos embora Amigo por favor Escute Eu lhe peço Desculpa Essa amolação É que tô sofrendo Demais Bebendo Bebendo por amor E sofrendo De paixão Tô sofrendo Tô sofrendo Demais Meu amigo Bebendo Noite e dia Para um cara qualquer Eu perdi minha mulher E a minha alegria Tô sofrendo Demais Meu parceiro Veja que situação Veja que situação Veio Pra bater papo E eu Enchendo o saco Falando De paixão Tô sofrendo Demais Meu amigo Bebendo Noite e dia Para um cara Qualquer Eu perdi minha mulher E a minha alegria Tô sofrendo Demais Meu parceiro Veja que situação Veio Pra bater papo E eu Enchendo o saco Falando De paixão Veio Pra bater papo E eu Enchendo o saco Na companhia De Rodrigão Balacão! Oh, coisa boa! Bom demais é fazer ao vivo, negão! Como a gente tá num boteco E eu tô cheio de convidados aqui Vocês terão uma novidade agora Vamos embora! Alô, é o Starlight, meu padrão! O que tem a rosa Tão desfoliada Foi o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão desfoliada Foi o sereno O que tem a rosa 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 Só ela mesma Que me consola O que tem a rosa O que tem a rosa Como seus molhão O que tem a rosa O que tem a rosa Cai, sereno, cai De tanto sofrer trabalho Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Se eu tivesse certeza, cai, sereno, cai De ganhar o teu amor, cai, sereno, cai Cairia em teus braços, cai, sereno, cai Como sereno na flor, cai, sereno, cai Alívia pra minha dor, cai, 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 sereno, cai Pois é, linda! Alô, meu Pernambuco! Alô, vamos! Jotinho da bixiga do vale Alô, Silvio, Cavalcão do meu padrão Essa é sua, meu Deus! Eu não vou viver nenhum passado que me fez sofrer Agora eu sou mais um, não venha me dizer Que pra você tanto faz, tanto fez Aí, você volta chorando com cara de santa Esse teu sorriso já não me encanta Eu temo na base, mas não sou mais eu Você está arrependida querendo voltar Que não encontrou outro pra ocupar A ausência desse homem que sou eu Você vai pagar Vai pedir arrego, vai pedir perdão Vou ter humilhado esse meu coração Que já sofreu tanto de amor por ti Você vai pagar Vou ter humilhado quem tanto te amou E abandonado o verdadeiro amor Por outro qualquer é por aí Ei, meu vaqueiro Ei, meu vaqueiro Puxa, zanfona, Marlos Liga Bota pra nesse lugar Ei, meu vaqueiro A todos os produtores de eventos Quer levar o vaqueiro pra casa? Ligue pra dois eventos E pra ele ter produções Bravo, vaqueiro Não vou viver de um passado que me fez sofrer Agora eu sou mais um Não venha me dizer Que pra você tanto faz, tanto fez Aí, você vai tá chorando com cara de santa Esse teu sorriso já não me encanta Eu temo na base, mas não sou mais eu Você está arrependida querendo voltar Que não encontrou outro pra ocupar A ausência desse homem que sou eu Você vai pagar Vai pedir arrego, vai pedir perdão Vou ter humilhado esse vaqueirão Que já sofreu tanto de amor por ti Você vai pagar Vou ter humilhado quem tanto te amou E abandonado o verdadeiro amor Por outro qualquer é por aí Você vai pagar Vai se arrepender, vai me pedir perdão Vou ter humilhado esse meu coração Que já sofreu tanto de amor por ti Você vai pagar Vou ter humilhado quem tanto te amou E abandonado o verdadeiro amor Por outro qualquer é por aí Mulher já tomei cachaça pra tentar te esquecer Me apaixonei por você Me apaixonei por você Hoje vivo no abandono Feito um cachorro sem dono Vou agando pelas ruas Na companhia da lua Com o coração machucado Recordando do passado Recordando do passado Olhando uma foto sem dono Vou agando pelas ruas Vou agando pelas ruas Na companhia da lua Com o coração machucado Recordando do passado Olhando uma foto sem dono Com o coração machucado Amanhece brilhado Amanhece brilhado Algo muda como a lua Recordando do passado Olhando uma foto sua Vai descendo o vaqueiro Vai trabalhando Alagoa real Alô da pista linda Filha gerada Meu vaqueiro Mulher se tu não voltar Um maroto igual não vou Mas parece outro amor Que me conforte a vida inteira Eu vou deixar de besteira Vou viver embriagado Eu mereço ser amado E a vida continua Vou esquecer do passado E rasgar essa foto sua Ei meu vaqueiro As vaqueiradas de todo o Brasil A nossa ria Ei Sinto saudade dos teus beijos Meus carinhos, meus ciúmes Do olhar e do perfume Que ficou no travesseiro Minha vida é desespero Minha vida é desespero Sem ter você ao meu lado Amanhece brilhado Algo muda como a lua Recordando do passado Olhando essa foto sua Mulher se tu não voltar Arrumar um maroto igual não vou Mas aparece outro amor Mas aparece outro amor Que conforte a vida inteira Eu vou deixar de besteira Vou viver embriagado Eu mereço ser amado E a vida continua Vou esquecer do passado Vou esquecer do passado E rasgar essa foto sua Vou esquecer do passado E rasgar essa foto sua Ei Cachaça com limão Acalma o coração Sofrido de amor E nesse fim eu vou E se for São João Me traga um licor Ei Meus paredões E um copo de quentão Na bateria Lourão Meu patrão Nos metais Mauro Sanegano Ei banda boa Alô macarrão Alô riquinho Alô galego Lobo Mel Olha que é só o que é que tem pra beber Aqui nesse bar que eu tô querendo esquecer De uma mulher marrada que só me faz sofrer E hoje eu tomo todas como dia a ser Olha no bar Todo mundo é igual Ele já dizia Reginaldo Reis do prega geral Que a melhor coisa do mundo Para esquecer de alguém É beber com o melhor amigo que a gente tem Então aumenta o som Do paredão Já tô de copo na mão E essa linda canção Me faz lembrar de você Hoje eu não saio daqui E se brincar vou dormir Bebendo a mão e sofrendo Então brota pra descer Whis que eu bebo sim Cerveja sim senhor Cachaça com limão Acalma o coração Sofrido de amor E nesse fim eu vou E se for São João Me traga um licor E o copo de quentão Balanço, fôlei, barros, vira Malhando, malhando, malhando Procuro pra academia Ei, Murilo Lonara Ana Maria Olha que eu sou O que é que tem pra beber Aqui nesse bar que eu tô querendo esquecer De uma mulher marrada que só me fez sofrer E hoje eu tomo todas como dia a ser Olha no bar, todo mundo é igual E já dizia Reginaldo, rei do brega geral Que a melhor coisa do mundo para esquecer de alguém É beber com o melhor amigo que a gente tem Então ao mesmo som do paredão Já tô de copo na mão E essa linda canção me faz lembrar de você Hoje eu não saio daqui E se brincar vou dormir Bebendo, amando e sofrendo Então bota pra descer O uísque eu bebo sim Cerveja sim senhor Cachaça com limão Acalma o coração Sofrido de amor E nesse vinho eu vou E se for São João Me traga um licor O uísque eu bebo sim Cerveja sim senhor Cachaça com limão Acalma o coração Sofrido de amor E nesse vinho eu vou E se for São João Me traga um licor E o copo de quentão Aos paredores de todo o Brasil Meu raqueiro É o raqueiro cantador Chama Ei meu raqueiro Presença marcante Nesse boteco Muito obrigado por ter vindo Zé de Agulia Oh meu mestre Essa é minha homenagem Ao respeito que eu tenho pelo senhor Alô, oi menino Pois é linda Trinta de abril Não é mais, não é janeiro Me cuspiram no mundo Me taxaram violeiro Antes, porém Resolvi para pagar a linha Carrear, fazer farinha Mansa, burro e ser raqueiro Vinda me disse Zé de Agulinha Um açougueiro Bicho, bestece, raqueiro Ganhou dó de jogar fora Falei, ô Zé Sabe que tudo tá é certo Vou sumir desse deserto Já tô indo, então tem hora Falei, ô Zé Sabe que tudo tá é certo Vou sumir desse deserto Já tô indo, então tem hora É duro, Zé Ser cantado pra essa gente E não conhece o batente De quem traz calo nas mãos É duro, seu Zé Eu tô que nem pinto no ovo Cantando moda pro povo Que não desgruda os olhos da televisão Estamos no botão do vaqueiro Muita gente aí curtindo a gente Muito obrigado por ter vindo Ah, coisa boa Tô na cidade Tô na cidade Fui tangido pela sorte Cinda de atoleiro é morte Tô, tô nesse atoleiro Viola em punho Boto a coragem na guia Tô todo dia botando pé no carreiro Celo e escrevo Uma carta soletrando Hoje depois de dez anos Pra lhe dar meu paradeiro Ligo o rádio todo dia, Zé Tô judiando com o pó do sanfoneiro Violeiros, cantadores, vaqueiros, rezeiros É duro, Zé Ser cantado pra essa gente Que desconhece o batente De quem traz calo nas mãos É duro, seu Zé Eu tô que nem pinto no ovo Cantando moda pro povo E não desgrudo o zóio da televisão A todos os Zé Nesse Brasil inteiro A todos os vaqueiros, rezeiros Sanfoneiros, violeiros É, meu povo Receba um abraço desse vaqueiro Alô, meu brinca, meu velho Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.